Música Chega um pouquinho perto dele pra tirar uma fotinho de você Tá bom Chega mais um pouquinho perto Só mais um pouquinho perto Mãe, eu tô vindo dentro Tá vendo o dinossauro? Olha a Uni Olha a Uni Olha a Uni Acho que ele tem sensor, né? Olha a Uni, olha Que medo Ai ai Mãe, vai comer Ai, eu tô nascendo hoje Tá com medo dele me pegar? E se ele me pegar? Você não quer perder a mamãe? Hmm? Mãe não Mãe não Mãe não Então é muito pip lens Mãe não Mãe não Mãe não Mãe não Que lovesleば E aí E aí E aí E aí Olha a porta nossa casa, ela botou um remédio na porta dele. A porta do mar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL